Olá, amigos! Vamos treinar divisão? Neste vídeo, eu apresentarei a divisão de 3.754 por 6. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 3.754 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 6 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 6 partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 3. Como 3 é menor do que 6, eu pego mais um algarismo, formou-se aqui 37, que passa de 6, e eu posso começar a divisão numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 37 sem passar? Veja que 7 vezes 6 é 42, que passa, então o número procurado é o próprio 6. Eu escrevo 6 no quociente, 6 vezes 6 é 36, eu escrevo bem aqui, e faço uma subtração muito fácil, porque 37 menos 36 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem, em seguida, no caso, esse 5 aí, formou-se agora o número 15, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 15 sem passar? Veja que 3 vezes 6 é 18, que passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 6 é apenas 12, é o que eu escrevo aqui, faço agora uma subtração. Mais uma subtração fácil, porque 15 menos 12 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 4 aí, formando-se agora o número 34, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 34 sem passar? 6 vezes 6 é 36 que passa, 5 vezes 6 é apenas 30, então eu fico com o número 5. Escrevo 5 no quociente, 5 vezes 6 é igual a 30, aqui está, e faço uma subtração agora. 34 menos 30 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 625 e o resto é 4. Eu vou anotar bem aqui, o quociente inteiro é 625 e o resto é 4. Por exemplo, se você quiser dividir 3.754 livros igualmente entre 6 escolas, cada escola recebe 625 livros e há uma sobra de 4 livros. 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 6 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 4 e por ser diferente de zero, dizemos que 3.754 não é divisível por 6. Para continuar com a divisão, obtendo agora um quociente decimal, você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui 40 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 40 sem passar? Veja que 7 vezes 6 é 42 que passa, então o número procurado é mais uma vez o 6. Escrevo 6 no quociente, 6 vezes 6 é 36, eu escrevo bem aqui e faço agora uma subtração. 40 menos 36 é igual a 4. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero, faz a perguntinha e pode até dizer num comentário qual seria o próximo algarismo aqui do quociente. Eu mesmo vou me contentar por aqui e vou dizer que na divisão de 3.754 por 6, o quociente exato é aproximadamente 625,6. Esse quociente está correto até a ordem dos décimos, porém ele é apenas uma aproximação. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho